Eu sou sambador, que sou um dos componentes do grupo de samba aqui de Caixara, no município de Capim Grosso. Quando eu comecei a participar é porque eu sempre era um acompanhante de ver o grupo de Caixara sambando e eu ficava observando. E aí, como alguém foi ficando velho, outros mudaram de religião, e aí eu senti que eu também não tenho outra diversão. Eu não jogo bola, eu não tomo cachaça, não jogo baralho, não jogo sinuc. Aí eu tive que, por força de vocação e o ser humano ter o direito de uma diversão, focar no samba. Aí meu irmão, que é Jorge aqui, começou a me levando e dando as instruções, devagarzinho, devagarzinho. Sempre foram me dando uma força e tal. E aí os amigos abriram o ala e eu criei asas dentro do samba, não querendo ser superior e nem maior do que ninguém. Mas hoje eu me acho um membro equiparado a todos com essa responsabilidade que eu acabei de falar a vocês. Samba, pra mim, não é profissão. É diversão. Só que é uma diversão que às vezes a gente também tem que focar como profissão. Porque a diversão tem despesa às vezes pra que a gente se desloque como sambador pra fazer uma apresentação. Aí é onde a diversão vira profissão, por causa do gasto. E eu, às vezes aqui, depois dos 10 anos pra cá, que me tornei um sambador integrante desse grupo, passei a ser um do organizador. Que aí é onde entrou a minha profissão dentro do samba, é organização do grupo. Como tem a cantoria de chula, não é momento de dança. É momento de ouvir as composições de cada um, o componente que tá cantando. Agora, quando vem o momento do batuque, que o samba, ele é traduzido assim. Cantamos uma chula, as três duplas. As três duplas, acabou de cantar a chula, aí vem o batuque. É o momento que todos os participantes podem entrar na roda do samba, sapatear, pular, gritar e sair também. Não é pra ficar lá a vida toda relando bucho, não. Samba não tem relabucho. Tem dança, mas de pessoas individuais. Os homens, as mulheres, a moça, a criança, qualquer um entra, dança, faz sua volta e se retira. Para mim é tudo, abaixo da graça de Deus e da minha família, é o samba. Tem muitas fazendas, muitas chakras, que fazem uma data de aniversário, ou mesmo é uma data comemorativa desses santos religiosos, e não tem como contratar uma banda musical. e som mecânico, ninguém aguenta mais aquilo. Aquele negócio de um som bebê, 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 bebê nos ouvidos, ninguém tolera mais aquilo. Aí é onde nós somos prestigiados. Chega lá, com os instrumentos, com quatro, cinco, seis amigos, e fazemos uma festa em família. TV Caatinga, a verdadeira imagem do sertão. TV Caatinga, a verdadeira imagem do sertão. TV Caatinga, a verdadeira imagem do sertão. Tchau, tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti